É realizado em Governador Valadares o Feirão Empreendedor, iniciativa do Lar Fabiano de Cris para promover e fomentar o empreendedorismo local. Alessandra Garcia e Flávio Mota conversaram com a supervisora da instituição e vão contar detalhes para a gente aqui. Esse ano tem comemoração especial, né Alessandra? Nico, o Lar Fabiano de Cris completa neste ano 50 anos de funcionamento, 50 anos de existência aqui em Governador Valadares. Essa instituição tão importante que atende famílias, que ajuda aí nessa construção de laços, de estreitamento de laços entre essas famílias. Atua também na questão de incentivo e de suporte profissional para essas famílias que estão em vulnerabilidade social. E esse evento já está na terceira edição, é o Feirão Empreendedor, que acontece aqui mesmo na sede da instituição. e vai mostrar, vai apresentar os trabalhos feitos, tanto pelos atendidos quanto pela comunidade. E quem vai falar para a gente mais a respeito disso, vai dar mais detalhes, é a Madalena, a Madalena de Freitas, a Madá, que está aqui com a gente. Madalena, obrigada pela sua participação aqui conosco. Fala para a gente aí, como que vai funcionar? Quais que são os dias aí que o pessoal pode vir para participar desse feirão? O Feirão Empreendedor, Aprendendo a Empreender, nessa terceira edição, vai começar na sexta-feira, às 16 horas, e no sábado também, 10 e 11 de novembro. Nós vamos ter serviços, vamos ter artesanato, vamos ter um treinamento para os empreendedores, que vai começar às 14 horas, no sábado. E vamos ter até musiquinha, alimentação. Então, é importante para a comunidade, para que ela aprenda a empreender e divulgar o trabalho, que é tão bonito. E o LAR, ele busca fazer essa parceria pensando na promoção humana. Então, é nesse sentido que nós estamos realizando esse evento. E esse evento, ele vai começar, como você disse, na sexta-feira, e a entrada é gratuita, vai ser assim, uma festa para a família toda poder vir participar. Com certeza, a entrada é livre, é modo de prestigiar os empreendedores, conhecer quem são esses empreendedores, quais são os trabalhos que eles confeccionam, e poder encomendar ou comprar no momento que estiver aqui. Madalena, e esse evento, ele acontece também em todas as unidades do LAR Fabiano de Cristo, que existe no país todo? Sim, ele acontece em todas as unidades neste período. que é para valorizar o empreendedor, que é o mês de novembro, é o mês do empreendedor. Então, o pessoal aí que está na dúvida se vem ou não, manda um recadinho para esse pessoal aí, para vir aqui participar, e falar para eles o que eles podem adquirir aqui também. Pessoal, estamos aqui convidando você para vir participar com a gente no feirão. Vamos ter a praça de alimentação, artesanato, serviços, muita coisa boa, e uma musiquinha para suavizar o nosso ambiente. Venha participar conosco. Ajudar a celebrar aí os 50 anos dessa instituição tão importante, né, Madalena? Obrigada pela sua participação. Lembrando, gente, para quem não sabe onde fica, o LAR Fabiano de Cristo fica na rua Fabiano de Cristo, nome em homenagem aqui à instituição, número 170, no bairro São Cristóvão, aqui em Governador Valadares, bem pertinho aqui da Avenida JK. Então, venha, traga toda a família, que com certeza vai ser um programa muito legal, muito bacana para todas as idades. Além disso, você ainda ajuda aí a instituição, ajuda esses empreendedores que são atendidos aqui pelo LAR Fabiano de Cristo. É com você aí no estúdio, Nico. Obrigado, Alessandra. Parabéns a todos, né? Belíssima iniciativa. Sucesso para o LAR Fabiano aí, né?